Música 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 E nível tão de navera e remies, eita porra Música 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 Tô aqui subindo, mas tudo tá ligado Que eu não me esqueço da vida quebrada Chama lá nos mais belos, humilde Forga lá no bairro, julho me dá Porque os manos são, é tudo ficha Vamos lá pro bairro, bela vista Porque a onda agora é do momento Vamos lá pro bairro, novo tempo Um papial e dois milha quebrada Mostra o fruto da rapazinha Por que que chama lá nos mais belos, humilde Forga lá no bairro, julho me dá Porque os manos são, é tudo ficha Vamos lá pro bairro, bela vista Vai começar a putaria Tô aqui subindo, mas tudo tá ligado Que eu não me esqueço da vida quebrada Por que que chama lá nos mais belos, humilde Forga lá no bairro, julho me dá Porque os manos são, é tudo ficha Chama lá no bairro, julho me dá Porque os manos são, é tudo ficha Vamos lá pro bairro, bela vista Porque a onda agora é do momento Vamos lá pro bairro, novo tempo Com um papial e dois milha quebrada Mostra o fruto da rapazinha Pra que que chama lá nos mais belos, humilde E aí E aí E aí E aí